Você já ouviu aquele ditado que tempo é dinheiro? Então, isso é tão certo, isso é tão verdade, que eu vou te mostrar agora que dá pra você aproveitar o seu tempo livre pra você ganhar uma grana extra, um dinheirinho extra. Então, bora lá pro vídeo. Se você chegou até esse vídeo aqui, é sinal que você gosta desse assunto de grana extra, de como mexer na internet pra ganhar um dinheirinho extra. Então, aproveita já pra você se inscrever aqui no canal, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo sobre esse assunto que vai te ajudar você a ganhar aquele dinheirinho a mais no final do mês, que com certeza vai te ajudar bastante. Então, aproveita pra você se inscrever e já deixa um like aqui nesse vídeo. Oi pra você, seja bem-vindo aqui no canal, eu sou a Marina de Paula. E eu sempre falo que aqui na internet é um mar de possibilidades. Aqui na internet você aprende várias ferramentas, né? Você consegue atrair clientes, você consegue muita coisa através da internet. E é por esse motivo que tem muitas empresas migrando pro digital, muitas empresas estão querendo começar a migrar pro digital, fazer um site, começar a vender pela internet. E como que isso tudo aconteceu? Isso tudo aconteceu por causa desse isolamento que teve, né? Pouco tempo atrás. E isso fez os consumidores a aprenderem a consumir pela internet, né? A comprar pela internet. Antes desse isolamento, muitas pessoas às vezes tinham medo de fazer compra na internet. Mas depois de tudo isso que aconteceu, as pessoas se acostumaram a consumir pela internet. E hoje em dia, tem muitas pessoas que preferem fazer compras online do que ir pessoalmente em alguma loja pra fazer a compra. Às vezes acha até mais cômodo, né? Chega na sua casa, às vezes tem frete grátis. Então é uma facilidade a mais pro cliente. E isso tudo fez com que várias empresas realmente quisessem, né? Vim pra internet. Então por esse motivo, se você quer ganhar um dinheiro hoje, se você quer ganhar uma grana extra, o lugar certo é a internet. Porque aqui tem várias coisas diferentes pra você fazer. Inclusive as micro-tarefas que eu vou falar aqui nesse vídeo que faz com que você ganhe uma grana extra no final do mês. Então se você quer fazer uma grana extra, né? Se você quer tirar um dinheirinho extra no final do mês, o lugar certo é a internet. Por quê? Porque essas empresas que vieram pra internet estão precisando de pessoas pra realizar essas micro-tarefas que ajudam, né? No funcionamento da empresa. Mas antes de eu te explicar o que são essas micro-tarefas, já aproveita pra você deixar um like aqui nesse vídeo de compartilhar esse vídeo aqui com algum amigo seu. Porque a minha intenção é ajudar o máximo de pessoas possíveis, principalmente com essa dica desse vídeo aqui, de micro-tarefa, que com certeza vai ajudar muita gente a conseguir essa grana extra. Então aproveita pra deixar um like e compartilhar esse vídeo aqui com aquele seu amigo que também precisa de uma graninha extra no final do mês. Mas vamos lá, Marina. Vamos agora direto ao ponto. O que são micro-tarefas? Micro-tarefas, né? O próprio nome já diz, né? São micro-tarefas. São coisas simples que dá pra fazer aqui na internet e que provavelmente você já faz automaticamente e não ganha nada por isso. Por exemplo, assistir vídeos, comentar em canais, se inscrever em canais, fazer textos pra sites, você pode participar de pesquisas, selecionar fotos. E essas são tarefas que provavelmente você já faz no seu dia a dia e não recebe nada por isso. Então a partir de agora, você já vai poder monetizar, vai poder ganhar um dinheiro com essas micro-tarefas que você pode fazer hoje. Então essas micro-tarefas, provavelmente você já faz no seu dia a dia aí, rolando feed à toa, perdendo tempo e podendo estar ganhando dinheiro simplesmente de estar assistindo um vídeo, estar comentando. Então agora o jogo virou. Agora você pode receber dinheiro com isso através desses sites aqui que eu vou te passar. São sites incríveis que você vai se cadastrar, são sites reais. Não é aquele site perigoso que você pode ter vírus, né? Nada disso. São sites sérios que você vai se cadastrar, vai fazer as micro-tarefas e depois no final vai receber por isso em dólar ou em euro. E você, comenta aqui embaixo qual que você prefere? Receber em dólar ou em euro? Escolhe aí qual que é melhor pra você. Tá, Marina, mas qual que são esses sites? Bom, tem o site Pico Workers que você pode se cadastrar hoje. Lá dentro do Pico Workers tem micro-tarefas a partir de 5 centavos de dólar até 1 dólar. Essas micro-tarefas você pode fazer durante a fila de um banco, na sala de espera de um dentista. Isso tudo pra aproveitar aquele minutinho ocioso, né? Sabe aquele intervalinho que você tem pra esperar alguém se arrumar? Você já pode aproveitar, entrar no seu celular ali e realizar essa micro-tarefa aí, ajudar uma empresa e ainda ganhar dinheiro com isso. Em vez de você ficar lá rolando feed de Instagram, olhando nada com nada, né? Vendo dancinha de TikTok, você vai aproveitar, realizar uma micro-tarefa e ainda ganhar dinheiro com isso. Então, é pra aproveitar esses pequenos minutos que você tem ocioso, né? Durante o dia e fazer uma micro-tarefa e ganhar dinheiro com isso. É pra isso que serve esse site. Maravilhoso! Aí você pode falar, nossa, Narina, mas 5 centavos de dólar, 1 dólar, eu vou demorar muito, né? Pra receber um dinheiro. Calma! Você já ouviu aquele ditado de grão em grão a galinha e chupato? Então, a cada tempo que você fica ocioso, você faz uma micro-tarefa, você vai acumulando esse dólar, né? Você vai acumulando esse dinheiro e depois você pode sacar esse dinheiro e utilizar ele da forma que você quiser e como renda extra. Então, você vai pegar pra fazer essas micro-tarefas, por exemplo, no primeiro dia, você fez 1 dólar. Aí, no segundo dia, você fez um pouco mais de micro-tarefas, você teve mais tempo ocioso, né? Foi no consultório, ficou um tempo livre a mais ali, conseguiu realizar mais micro-tarefas e fez 5 dólares e assim por diante. No final do mês, somando todas as suas micro-tarefas, você pode tirar aí uns 50 dólares. Olha aí, faz as contas pra você ver. Vê se esse dinheiro já não te ajuda no final do mês. Com certeza te ajuda, é uma grana extra que você não estava esperando e você vai passar a ganhar simplesmente por estar aproveitando cada minuto do seu dia pra monetizar, né? Porque tempo é dinheiro, gente. Então, toda vez que você fica à toa na internet, você está perdendo dinheiro. Então, aproveita esse Beco Workers pra você se cadastrar e começar a fazer suas micro-tarefas ainda hoje. E tem também o Click Workers, que é outro site pra você que gosta de fotos e vídeos. Também tem outras várias micro-tarefas que tem dentro do Click Workers. Você pode escolher. O Click Workers paga através do PayPal. Então, você acumula 5 dólares e você consegue sacar. Então, rapidinho, você já consegue sacar esse dinheiro porque são micro-tarefas, né? Você vai fazendo e vai acumulando esse dinheiro. Acumulou 5 dólares, você já consegue sacar pro seu PayPal. Então, é maravilhoso o Click Workers. Também é um site excelente pra você se cadastrar. E sem contar, gente, que 5 dólares você faz rapidinho. Então, não perde tempo. Já se cadastra também no Click Workers e comece a fazer dinheiro aí. Além desses que eu falei, também tem outros sites famosos. Por exemplo, o Amazon Mechanical Turk. Você pode também se cadastrar. Lá também tem micro-tarefas. Também tem o Apen. Tem o Lion Bridge. Então, você pode escolher, né? Qual é a micro-tarefa que mais te agrada e você pode realizar essa micro-tarefa durante o dia. Acumular os seus dólares ou euros e isso já vai te dar aquela graninha no final do mês. E tem várias micro-tarefas que você pode fazer. Tem micro-tarefa de você se inscrever em canal, preencher planilhas. Tem micro-tarefa de você escrever um texto. Então, sei lá. Tem várias micro-tarefas diferentes lá. Ah, mas aí você vai falar mais marina. 5 centavos de dólar é muito pouquinho. Esse dinheiro aí no final do mês pagar minhas contas de casa. Realmente, você está certo, né? Não vai dar aquela quantidade grande que vai fazer você pagar suas contas de casa. Mas, é uma grana extra que você está aproveitando de um tempo ocioso, né? Aquele tempo livre que você não estaria fazendo nada, ganhando nada com isso. Você vai estar fazendo uma grana extra que com certeza te ajudar, né? A fazer uma comprinha, a abastecer o carro ou, por exemplo, ah, eu quero uma pizza, quero uma coisa diferente. Uma graninha extra, né? Para o seu lazer. E essa grana extra você pode usar para isso, né? Ou N, né? O que você quiser fazer, você pode fazer. Essas ideias aqui desses sites aqui é para você ter uma grana extra no final do mês. E todos esses sites aqui que eu falei nesse vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você clicar e já ir para conhecer. Não é propaganda não, viu gente? Não tem ninguém me pagando não. Estou só falando da oportunidade que tem para você ganhar essa grana extra. Então, todos os sites de micro tarefas estarão aqui na descrição. e não se esquece de se inscrever aqui no canal porque eu estou sempre colocando vídeos para te ajudar a ganhar uma grana extra, a mexer na internet. Então, aproveita porque senão o YouTube para de recomendar os meus vídeos aqui no YouTube e eu preciso dessa forcinha sua. Aproveita aí para você já se inscrever no canal. E depois que você se cadastrar nos sites aqui, fizer uma micro tarefa, volta aqui nesse vídeo aqui para deixar aqui nos comentários para eu saber se você gostou, né? Se deu certo para você. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo. Beijos. Tchau, tchau.